Leandro Barbosa Gomes Ribeiro, de 22 anos, e Yasmin Neves Pimenta, de 19, foram presos pela participação no assassinato de Rodrigo Matias Marra, que na época tinha 42 anos. Segundo as investigações, o casal estava no carro, que aparece nas imagens do circuito de segurança do prédio, que fica em frente ao local do crime. O crime trabalhava como entregador e foi assassinado em junho de 2022. Ele morava nesse prédio e estava sentado na calçada quando foi abordado e esfaqueado. O crime aconteceu exatamente aqui nesse local onde nós estamos. O Rodrigo estava sentado aqui nesse local onde hoje tem uma árvore que foi plantada pela família. Ele tinha chegado da rua e sentou aqui para tomar uma cerveja, como ele fazia de costume. Aqui do lado do Rodrigo tinha a bicicleta dele. O Rodrigo estava aqui tranquilamente, era madrugada de sábado para domingo, quando os criminosos passaram ali na avenida principal e perceberam que o Rodrigo estava sentado aqui sozinho. Os criminosos então decidiram dar a volta na quadra e vieram por essa viela, uma viela de pouco movimento. Aqui, os criminosos pararam o veículo lá atrás, um pouco distante aqui da esquina. Eles descem, vêm até o local onde o Rodrigo está e anunciam o assalto. O Rodrigo tenta então reagir. A família disse que essa não seria a primeira vez que ele teria uma bicicleta tomada de assalto. E ele tinha muito apego a essa bicicleta. Por isso o Rodrigo então decide reagir e tentar evitar que o assalto aconteça. Nesse momento, ele é atingido e fica aqui deitado no local. O socorro é até chamado, mas quando o pessoal do SAMU chegou aqui no local, o Rodrigo já estava sem vida. De imediato, assim que as pessoas passaram aqui pelo local, que perceberam que o Rodrigo estava ferido, porque tinha muito sangue aqui na calçada, eles então avisaram ao porteiro aqui do prédio, porque algumas pessoas conheciam o Rodrigo. O porteiro chama então a família. Minha mãe vai e me acorda e fala aqui, minha filha, vamos lá que o Rodrigo sofreu um acidente e está precisando da gente. Quando chega, eu ouvi isso, vejo, ele deitado daquele jeito, a gente pensou que estava desmaiado. E tinha acionado também, acho que é o SAMU que veio aqui ver o que tinha realmente acontecido. Quando ele chegou, ele palpou o Rodrigo e tinha avisado que tinha falecido mesmo. Segundo a polícia, o homem que aparece caminhando na calçada minutos antes do crime é Murilo Faria de Oliveira, de 36 anos, o terceiro envolvido no caso. Ele seria o autor das facadas que tiraram a vida do Rodrigo. Murilo já estava preso por outros crimes. Roubo a transeúnte, roubo de veículo, receptação, resistência. Ele praticou esse crime no dia 26 de junho, no dia 2 de julho ele pratica um atrocínio tentado em face de um motorista de aplicativo. Depois ele é solto novamente, a justiça regride o regime dele, expede o novo de mandado de prisão. A polícia militar tenta prendê-lo, ele esfaqueia um desses policiais, reage. A polícia foi forçada lá, a equipe, a alvejá-lo na perna para conseguir contê-lo e prendê-lo. Então ele já estava preso. Segundo o delegado, o casal preso agora participou diretamente no crime. Eles estavam no carro e deram fuga para o Murilo. Leandro e Yasmin foram presos na região metropolitana da capital. A polícia descobriu que o grupo escolheu a vítima de forma aleatória e que eles queriam roubar para pagar dívidas de drogas. Leandro, que era, segundo o Murilo, traficante de drogas varejistas na região, estava devendo um traficante. Estava sendo ameaçado de morte por conta dessa dívida e resolveram, naquele período, praticar alguns roubos para levantar um dinheiro e pagar essa dívida. Dentre esses roubos, inclusive, há outros roubos que são imputados ao trio, a princípio só ao Murilo, mas que há indícios de envolvimento do casal naquele período. Então, nós conseguimos comprovar qual era aquele carro, de quem era aquele carro, que ele realmente estava com o casal, que eles, os três, tecnicamente, estavam naquele local, naquele momento. E o próprio casal confessa. Para a família da vítima, a prisão dos suspeitos traz um pouco de conforto, mas não alivia a dor. A dor é muito grande, ainda continua, mas eu nem tenho palavras para expressar o que realmente a gente sente. Os familiares de Rodrigo esperam que o trio fique preso e não saiam da cadeia para destruir outras famílias. A família só cobra agora da justiça, da justiça do estado de Goiás, nosso juiz, do judiciário, que seja feito, que seja agora o peso da nossa legislação, que recaia sobre esses criminosos. Que a justiça seja feita e que essas pessoas realmente sejam presas, que elas não fiquem aí destruindo mais as famílias das outras pessoas, porque destruiu a nossa. Nós não somos mais as mesmas pessoas, né? Então, eu espero que eles não saiam, que eles não respondam em liberdade, que eles continuem, que eles peguem a pena que eles merecem. Então, eu espero que eles possam ser feita e que eles possam ser feita e que eles possam ser feita e que eles possam ser feita.